Neste vídeo vou mostrar como apagar um canal de YouTube. Neste caso eu criei um canal ao qual chamei teste para fazer um vídeo anterior explicar como é que se criava um canal de YouTube. Este canal não tem nenhuma utilidade para mim e então eu vou acabar com ele, vou delete. Então como é que fazemos isso? Vamos aqui ao nosso iconzinho, carregamos aqui nesta rodinha, Advanced, portanto settings avançados e depois aqui em baixo vamos procurar apagar o canal. Carregamos em apagar o canal, ele vai nos pedir a nossa password como se estivéssemos a fazer login outra vez no YouTube e clicamos como se estivéssemos outra vez. Ele vai dizer que este canal só tinha um vídeo e eu quero apagar o canal. Ok, então agora tenho que fazer, vou fazer a todos os que estão disponíveis agora. Portanto o outro canal já não aparece, já só aparecem estes que estão disponíveis. E aí E aí